Você conhece algum caso de perseguição de cristãos por parte da comunidade LGBT? Conhece algum? Meu pai sempre dizia que quem tem boca diz o que quer. Uma coisa é, deputados, falarem uma suposta perseguição a cristãos por membros da comunidade LGBT. Outras são os fatos reais, porque não existe nenhuma perseguição a cristãos por parte da comunidade LGBT. Mas eu posso lhe apresentar inúmeros casos. Eu ficaria aqui o dia inteiro citando para você inúmeros casos de assassinatos, discriminação, injúria contra pessoas, membros da comunidade LGBT por parte de pessoas cristãs. Com isso eu não quero dizer que todas as pessoas cristãs ajam dessa maneira. A comunidade cristã é bastante diversa. A própria comunidade evangélica é bastante diversa. Há evangélicos e evangélicos. A gente não pode dizer que todos os evangélicos procedam assim. Mas há muitos evangélicos que procedem assim. Eu posso te passar uma coleção de insultos, injúrias, ameaças publicadas nas redes sociais contra a comunidade LGBT e vindas de cristãos. No entanto, se você fizer uma apuração de como a comunidade LGBT nas redes sociais trata a comunidade cristã, você vai ver que não há nenhuma perseguição. Portanto, a cristofobia é um jogo demagógico, um instrumento demagógico, eleitoreiro, desonesto intelectualmente por parte de deputados nessa casa que querem, na verdade, manipular, digamos assim, o sentimento religioso de boa parte da população brasileira. Não há cristofobia, não existe isso. Isso é um escárnio com a reivindicação histórica dessa casa, que me antecede, no seu autor do projeto de lei, essa luta me antecede, que é uma luta histórica nessa casa pela criminalização da homofobia. Essa sim existe, essa sim mata uma média de 256 homossexuais e transexuais por ano no Brasil. O projeto é uma estupidez, parte de uma premissa falsa. O projeto é um projeto eleitoreiro, demagógico, um projeto apresentado logo depois de uma performance de uma artista transexual na Parada do Orgulho LGBT em que ela aparece crucificada. Ela representa a paixão, ela compara a paixão das pessoas transexuais, o sofrimento que as pessoas transexuais vivem hoje, a paixão, digamos assim, que Jesus viveu mais de dois mil anos atrás. Ela fez algo que muita gente já fez, o cinema já fez, a música já fez, Bezerra da Silva apareceu crucificado, segurando dois revólveres .38 na mão, na capa do disco dele. Marcelo D2 depois copiou essa capa agora em 2011, a Madonna já apareceu crucificada em vários shows, a paixão de Cristo é encenada todo ano por atores globais, como Tiago Lacerda no interior de Pernambuco. Enquanto o Tiago Lacerda aparece crucificado, as pessoas chamam ele de gostoso na plateia. Ou seja, a indignação de Rosso é uma indignação seletiva, é uma postura canalha, em que ele não está incomodado com a representação, ele está incomodado com a pessoa que faz a representação. O problema ali é porque foi uma pessoa transexual. Se Rosso fosse uma pessoa de fato incomodada com as representações que fazem alusão à crucificação de Cristo, Rosso teria entrado com um processo contra a revista Placar, por ter feito uma capa em que Neymar aparece crucificado. No entanto, o Rosso não vai fazer isso, o Rosso quer manipular, e Eduardo Cunha querem manipular a homofobia social impregnada na maioria das pessoas, pegar esse preconceito sobre o qual as pessoas não refletem, esse preconceito que as pessoas sequer admitem que tem, para jogar essas pessoas contra a comunidade LGBT, é transformar a comunidade LGBT em inimigo público, é fazer um investimento difamatório na comunidade LGBT, algo semelhante a que as autoridades alemãs e boa parte da sociedade alemã fez com os judeus na Alemanha, na década de 40. Quando os judeus foram transformados em inimigos públicos, acusados de todos os males, e isso justificou o extermínio programado de 6 milhões de judeus. A iconografia cristã que está nos museus do mundo inteiro, representando os horrores que o cristianismo praticou contra hereges, contra judeus e contra membros de outras religiões. Será que conhecem essa iconografia? Não devem conhecer, mas esses imbecis podem propor um projeto de lei como esse, e eles contam com um manipulador, golpista, na presidência da Câmara, que vai botar urgência nesse projeto. E não me espanto que esse projeto seja aprovado.